Venha cá, 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 venha cá Eu vou foi Maracás, foi vocês que chegam Eu vou, eu vou, eu vou Maracás, foiницы Ave Maria, meu Deus Nunca vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus Nunca vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus Nunca vi, nunca vi, nunca vi Ave Maria, meu Deus Ei, temi do Zé Marifundo Ei, quem faz casa nunca fui Capi quando pega fogo De marifundo A tanto que eu desejava, eu chego é um dia que eu matiria Meu pé é de mangueira, faz da tempo que eu não havia Eu sou topo de alicerce, olha eu sou muito de se arrancar Eu jogo a capoeira, e aqui, em qualquer lugar Ave Maria, meu Deus, nunca vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus, nunca vi, nunca vi, nunca vi Ave Maria, meu Deus, nunca vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus Roda do terreiro lá de casa é boa pra magiar Roda do terreiro lá de casa é boa pra magiar É boa, pra barriar, pra barriar, pra barriar, pra barriar, pra barriar. Berimbau toca na rima, é na rima que eu vou. Berimbau toca na rima, é na rima que eu vou. Ele vai tocar na rima, é na rima que eu vou Eu vou, madinha, eu vou, madinha Eu vou, madinha, eu vou Eu vou, madinha, eu vou mostrar-te esse negro Esse negro, porque me ensinou Esse negro da calça, cara, camisa por adeus Meu cobertor, olha o meu Olha o meu, senhá, olha o meu Olha o meu, senhá, olha o meu Olha o meu, senhá, olha o meu A maré tá cheia, ia, ia, ia A maré tá cheia, iô, iô A maré tá cheia, ia, ia A maré tá cheia, iô, iô A maré tá cheia, ia, ia A maré tá cheia, iô, iô A maré tá cheia, iô, iô A maré subiu, a maré desceu, a maré subiu A maré desceu, a maré desceu Ai, 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 ai A goalie me chama, ele me chamou Trabalha de capoeira Oi, são 3 ala 2 Sul Bento me chama, ele me chamou, Davadia Capoeira. Sul Bento me chama, ele me chamou, Davadia Capoeira. Meu parceão bateu embaixo A bananeira cai Vai 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 yeah Me acharar a Caterina Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Ae, 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 maracai, chefeu Ae, 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 maracai, chefeu Jogo de tido, jogo de fora e agora de dentro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL